Quando começamos o processo da DOC TV Cplp, o Domingos era o secretário-geral da Cplp, secretário-executivo da Cplp, e tivemos muita compreensão dele, muito apoio dele, e conseguimos executar essa primeira experiência que foi juntar todos os países ligados à Cplp num projeto cultural de formação, difusão e produção de conteúdos audiovisuais para passar na televisão, e para a gente é muito interessante e mesmo esperançoso saber que o Domingos está à frente desse projeto. Como você pensa agora que nós estamos aqui começando uma ação de DOC TV Cplp, de pensar esse acordo de colaboração entre os países, como isso dentro desse momento novo da Guiné você sente? Essa expectativa agora, começando amanhã em uma oficina? Eu estava lá a dizer que pela primeira vez está a renascer esperança na Guiné-Bissau, porque em 40 anos de independência, 41 anos, nunca o país conheceu, nenhum governo chegou ao fim do seu mandato. É sempre golpes de Estado, é assassinatos e tudo, mas desta vez penso que o país vai arrancar mesmo. Depois da mesa redonda de Bruxelas, 25 de março, mobilizaram todos os parceiros com um projeto chamado Guiné-Bissau Terra Arranca, quer dizer, o país está, a terra está a arrancar e sol na arra, o sol está a arra, e todos estão empenhados nisso. Quando a equipe, a delegação governamental, foi para Bruxelas, no dia em que partiram, todo mundo estava lá presente, saíram na rua com a plataforma, música e tudo, acompanharam. E no regresso também foi o mesmo, todo mundo na rua a saudar. Estamos esperançosos. Muito bom. Vamos, vamos. Vamos, gente. 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 Vamos, gente.